Fala aí Edinho, beleza meu amigo? Vamos lá, Agile Fox ou New Fiesta, né? O que comprar? Começando pelo Agile, tá? Você colocou aí inclusive o LTZ 2014, o melhor ano e claro, a melhor versão, a versão mais completa do Agile. Me agrada um pouco também, tá? Um carro mais completinho, um bom custo-benefício, né? Pra quem quer, às vezes, um carro mais completo da GM. Ele tem menos conforto do que o Corsa do mesmo ano, tá? Porque ele foi montado sob a plataforma B e não sob a plataforma C. Faz um pouquinho mais de barulho interno, tem um consumo um pouco pior do que o do Corsa, por exemplo. Mas é sim uma boa opção, tá? Não é pra se descartar o Agile, o LTZ no caso, tá? Que é o mais completinho. Depois você fala sobre o Fox 1.6, tá? Esse daí é o EA111 também, mas esse 1.6 não tem aqueles problemas crônicos, né? Do 1.0 da geração 5. Então esse motor aí, tranquilo de manter, tá? Minha filha, inclusive, tem um Fox 1.6 2015. Enfim, um bom carro. Também tem um consumo um pouco mais elevado, né? Faz em torno de 8, 9 com gasolina na cidade, em torno de 11, talvez um 12 com gasolina na estrada, tá? Não é um carro muito econômico, porém ele é muito robusto, tá? Ele não tem aqueles detalhes de acabamento mais bonitinho, que às vezes acontece na linha LTZ da GM, mas é um carro muito robusto de mecânica, de durabilidade. Enfim, um carro forte também, um pouquinho mais de 100 cavalos também. Uma boa opção também. O terceiro, você falou sobre o New Fiesta, tá? Me agrada o New Fiesta, tá? Vou ser bem sincero. Por quê? Pelo valor do Agile, né? Pelo valor do Fox 1.6, você consegue pegar um New Fiesta desse, 1.6, Titânio. Aí sim, tá? Bom pra caramba, um monte de acessório incluído nesse carro, na versão Titânio. Claro, tem que ser manual. Na verdade, nas três opções, tem que ser manual, tá? Esquece essa coisa de automatizado, que isso é problema sério. Mas enfim, o New Fiesta, Titânio, manual, em torno de 40 mil reais também, que é mais ou menos o preço do Fox e mais ou menos o preço do Agile LTZ. Resumindo, eu acho que eu ficaria entre o Fox 1.6 pela durabilidade do carro, mas talvez eu fosse no New Fiesta por ter uma aparência um pouco mais nova, né? Parece um carro mais novo, o Titânio tem muito equipamento, né? Muitos acessórios, é muito mais completo, me agrada bastante. E o motorzão Sigma lá de 130 cavalos, é um carro que anda um pouquinho mais também do que os outros. Eu ficaria entre o Fox e o New Fiesta, mas mais tendencioso pro New Fiesta. Beleza, amigo? Um abraço, tá? Tchau, tchau.